E o filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, teve a pior nota no Rotten Tomatoes. O ator Michael C. Hall aceitaria interpretar o personagem Dexter novamente. O ator de Stranger Things comemora o fim das gravações da terceira temporada. E a série O Mundo Sombrio de Sabrina terá um especial de fim de ano no Nerd Saio de Hoje. E antes que eu traga para vocês as notícias dessa quarta-feira, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E o filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, teve a pior nota pelo Rotten Tomatoes. Segundo o site, o mais novo filme da franquia do mundo de Harry Potter, teve a nota mais baixa de todos os filmes. Até o momento, o filme está com 57% de aprovação. A nota mais baixa anteriormente era do primeiro filme, Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, que tinha 74% de aprovação, seguido por Harry Potter e A Ordem da Fênix com 77%. Segundo apontado por algumas críticas, o filme aponta subtramas demais, o que acaba perdendo o foco da trama principal do longa. Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Skowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o temível bruxo das trevas, Gullet Grindelwald, e reúne seguidores dividindo o mundo entre seres magos de sangue puro e seres não mágicos. O filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, estreia amanhã, 15 de novembro, nos cinemas aqui no Brasil. E através de uma entrevista, o ator Michael C. Hall disse que aceitaria reprisar o seu papel como Dexter. Através de uma entrevista com o Uprox, o ator disse o seguinte, sobre reprisar o seu papel como o assassino mais querido de todos. Sempre que me perguntam sobre a possibilidade de uma nova temporada de Dexter, eu digo, nunca diga nunca. A próxima coisa que eu vou ler será um anúncio na internet dizendo, ele vai voltar. A maneira que o programa acabou não deu uma sensação de encerramento para o público, e temos diversas perguntas abertas. A série Dexter encerrou sua trajetória com oito temporadas. E vocês, acham que o ator deveria novamente reprisar o seu papel? E o ator David Harbour de Stranger Things comemorou o fim das gravações da terceira temporada. Através de sua conta oficial no Instagram, o ator postou uma foto com a comemoração. Finalizado. Digam todos adeus bigode. Se vocês precisarem de alguma informação sobre o que acontecerá na próxima temporada, chamem o Gary. A terceira temporada de Stranger Things vai chegar no catálogo da Netflix somente em 2019. E a série O Mundo Sombrio de Sabrina terá um especial de final de ano. O anúncio foi feito pela própria Netflix, informando que o especial da série vai ocorrer no dia 14 de dezembro. O primeiro presente debaixo da árvore já está garantido. Um especial de fim de ano de Sabrina chega dia 14 de dezembro. E com isso, a Netflix aproveitou e divulgou a sinopse desse especial. Como todos os covens, a igreja da noite celebra o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quando as famílias se reúnem ao redor da fogueira para cantar cações pagãs e contarem histórias de fantasma. Mas as épocas festivas também recebem hóspedes e visitantes. Tanto os bem-vindos, quanto os indesejados. E você nunca sabe o que pode descer pela chaminé. A primeira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina já está disponível no catálogo da Netflix. E a bilheteria do filme Venom continua a todo vapor. E até o momento, ele já superou a bilheteria mundial de Liga da Justiça. Até o último final de semana, o filme Venom já acumulou mais de 673 milhões e 500 mil dólares na sua bilheteria mundial. Já o filme da Liga da Justiça acumulou um total de 657 milhões e 900 mil dólares no período em que ficou em cartaz pelo mundo. Esse grande impulso na bilheteria do filme Venom se deu logo após ele ter tido sua estreia lá na China. O filme Venom continua em cartaz nos cinemas aqui no Brasil. E essas foram as notícias do NerdSail de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de comentar esse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. e não se esqueçam de comentar esse vídeo.